Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Olá, minha irmã, chegamos à quaresma. Neste dia, primeiro domingo da quaresma, dia 10 de março, aqui nos encontramos por causa da palavra. Quaresma não é um tempo de punição por erros. Não se trata aqui de tempos de tristezas, face a pecados cometidos, como se fossem os sentimentos enquadrados em calendários. Não, não é isso. Mas é um tempo forte de tomar consciência da nossa própria fragilidade, das nossas insuficiências. É tempo próprio para perceber em que grau somos dependentes, totalmente dependentes da misericórdia e da bondade de Deus. É tempo de reconciliação conosco, com os outros. Quaresma 40, que na tradição bíblica é imagem, símbolo do tempo necessário para alguém mudar de vida. Então, vamos, iniciamos esse tempo litúrgico. E o evangelho para esse primeiro domingo da quaresma é Lucas. Lucas capítulo 4, versículos 1 a 13. Siga comigo, tendo sua Bíblia em mãos. Talvez prefira ouvir. Acompanhe-me, pois. Jesus, pleno de Espírito Santo, voltou do Jordão. Era conduzido pelo Espírito através do deserto. Durante 40 dias era tentado pelo diabo. Nada comeu nestes dias. E passado esse tempo, teve fome. Diz-lhe, então, o diabo. Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Replicou-lhe Jesus. Está escrito, não só de pão vive o homem. O diabo, levando-o para mais alto, mostrou-lhe, num instante, todos os reinos da terra. E disse-lhe, Eu te darei todo este poder com a glória destes reinos. Porque ela me foi entregue e eu a dou a quem quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela, toda a glória será tua. Replicou-lhe Jesus. Está escrito, Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Conduziu-o depois a Jerusalém. Colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, Se és filho de Deus, atira-te para baixo. Porque está escrito, Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem. E ainda, e eles te tomarão pelas mãos. Mas Jesus lhe respondeu, Foi dito, Não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo acabado toda a tentação, o diabo o deixou até o tempo oportuno. Esta é, querido irmão, querida irmã, a palavra deste primeiro domingo da quaresma. Vamos lá, tem algumas curiosidades. Jesus, pleno de Espírito Santo. As nossas traduções escrevem assim, Jesus, pleno, repleto do Espírito Santo. Não, não é. Não é isto que o evangelista escreveu. Pleno de Espírito de Deus. Espírito é vida, é força. Jesus, pleno de força, pleno de vida de Deus. Depois do batismo, ele fora batizado. E no batismo, se lembra bem, o Espírito Santo pousou sobre ele, em forma de pomba, uma voz ressoou do céu. Pois bem, terminado o batismo, Jesus, pleno de vida de Deus, voltou ao Jordão e foi ao deserto. Não foi a um lugar no qual ninguém há, ninguém vive e não há vida nenhuma. Como se se tratasse daquelas imagens que vemos na televisão, do deserto do Saara, pura areia. Não, não é isso. É um lugar distante, um lugar afastado. Deserto é um lugar afastado do rumor, do ruído, dos movimentos, de muita gente. É um lugar para a intimidade com Deus. Então, repleto de Espírito de Deus, procurou esta intimidade. Quarenta dias, já expliquei há pouco. Quaresma, quarenta dias, tempo para que alguém possa mudar de vida. Não é que o Senhor Jesus precisava de mudanças por ter sido um pecador que necessitava converter-se. Não isso. Mas seguiu todos os passos e os caminhos daqueles que realmente são pecadores e precisam converter-se. E, tão humano, tentações. A palavra tentar está associada com provar. Era provado. Era tentado. Era assaltado, digamos assim, por outras possibilidades que o afastariam de Deus. E disse-lhe, então, o diabo, se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Não é que apareceu lá uma figura horrenda, aterrorizadora, com uma cauda grande, um tridente nas mãos, com aquela figura apavorante. Não, não é isso. recolhendo-se à sua própria intimidade, o Senhor se percebeu tão humano e tentado a buscar vias distintas daquelas para as quais Ele fora enviado. Quais vias? Quais caminhos? Qual foi a tentação? Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. que o poder, se és filho de Deus, o filho tem, dispõe do poder do Pai, da autoridade do Pai. Então, manda, eis a tentação, que tudo isso se submeta ao teu talante, ao teu critério, à tua vaidade, ao teu gosto. O pão não é simplesmente o pão para comer. O pão era o símbolo da necessidade humana, das necessidades reais e as criadas. Usa a tua autoridade para teu próprio benefício. É isso. e a resposta, não só de pão, não só de conveniências humanas ou de necessidades humanas, vive o homem. A vida não existe, não fomos chamados à vida só para as nossas saciedades. a tentação é esta, mas esta vida, por mais saciada que seja, também encontrará seu limite absoluto. Se não houver outra, esta também experimentará a derrota. O diabo, então, levou-o para o mais alto. num instante mostrou-lhe os reinos da terra. Se és filho de Deus ou tudo isso será teu. Mostrou os reinos, mostrou o poder, a tentação que Jesus venceu. Ele jamais foi vencido por nenhuma tentação de tipo nenhum. Mas qual foi a tentação de ter fama, de ter poder? Tudo isso é meu. Ou seja, o poder que domina e que tiraniza não procede nunca de Deus. A procedência é uma fonte má neste caso. Se me adorares, não se trata aqui de pedir que Jesus se ajoelhe diante do diabo. Aqui o texto. Mas se adorar é reconhecer que o outro, é reconhecer uma verdade uma pessoa que dá sentido à sua própria vida. Que o poder confere sentido pleno à vida. Também não. A resposta de Jesus somente de Deus é o centro. Vamos mais. Atira-te do templo para baixo. Porque o Senhor Deus vai socorrer, assim está escrito. e a mesma coisa é a resposta de Jesus. A fé ou a sua relação com Deus não é para avaliar, mensurar em que medida ele socorre. Não é para colocar Deus à prova, mas é para abandonar-se à sua providência amorosa. é deixar Deus ser Deus. Tendo acabado toda a tentação, o diabo deixou até o tempo oportuno. ou seja, a primeira experiência de Jesus antes de atuar, de levar adiante e a efeito a sua missão e o seu ministério, seu messianismo, foi aprofundar-se na intimidade com Deus e afirmar ou purificar as próprias motivações. Não porque ele precisasse, mas para que nós leitores, porque nós leitores precisamos para vencer as tentações que seja Deus o centro das nossas opções. É isso que o texto nos aponta. E o tempo oportuno, qual vai ser a outra tentação? Ah, lá no Getsemane, Jesus foi tentado a ficar sem a cruz. Venceu também lá. Vamos lá, meu irmão, minha irmã, para a segunda parte desta nossa leitura orante. Agora sim, leitura orante. São sempre aqueles mesmos passos primeiros e aqui é preciso compor a própria interioridade, composição do lugar interior, assim chamava Santo Inácio de Loyola. É a pacificação interior, é disso que falo. Vamos comigo, vamos respirar profundamente, os olhos fechados aqui ajudam, lentamente. É um processo muito humano. É biologia, é corporeidade, é psiquismo. respire lentamente uma primeira vez, inspirando primeiro, expirando agora. Pode fazer uma outra vez, façamos juntos e assim como o ar impregna os pulmões, também o Espírito de Deus vai impregnar nossa alma, nossa interioridade, nossa capacidade de amar, nossa liberdade. e agora vamos pedir que o Espírito Santo nos acompanhe, que o Espírito Santo venha nos iluminar, que a vida de Deus venha permear a inteireza, aquela realidade mais profunda de mim mesmo, lá onde ninguém tem acesso a não ser eu e meu Deus, que eu tome consciência dessa sua presença e ore. Vamos lá juntos. Espírito Santo de Deus, és o amor do Pai, o amor do Filho, és o próprio Deus a viver em nós desde que fomos chamados à vida, desde que fomos chamados à comunhão contigo no batismo. Faz-nos dóceis à palavra por Ti inspirada, faz-nos sensíveis à verdade por Jesus revelada, faz-nos receptivos ao amor que nos propões e nos ofereces. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E agora é o terceiro passo. Vamos criar imagens, olhar a realidade, a palavra proposta e apresentada partindo das imagens que a própria palavra suscita. Não criamos outras, não sejamos aqui nem fantásticos, nem fantasmáticos, não criamos fantasias, fiquemos com a imagem, com as imagens que o texto propõe. podemos até imaginar o Senhor Jesus conduzido pelo Espírito Santo ou repleto de Espírito Santo, de vida de Deus, de alegria, de paz, de serenidade. É, quem está cheio, repleto do Espírito Santo é assim. vamos tentar imaginar ver o Senhor a caminho para algum lugar afastado, algum lugar afastado que você conheça, que eu conheço, é mais fácil partir daquilo que temos na nossa própria memória. Cada um conhece bosque, montanha, praia, campo, um lugar afastado e lá vai o Senhor. Permanece um bom tempo, a Bíblia fala de 40 dias, tempo para alguém mudar. Não é que ele precise de conversão, mas ele experimenta os caminhos humanos em tudo, inclusive nos limites. E neste lugar afastado, percebendo quem era ele e quem era Deus, eis a tentação. Se és filho de Deus, vamos imaginá-lo a fazer hipóteses sobre o poder que pode dispor por sua condição de filho de Deus. Grandezas, triunfos e aqui benefícios pessoais, ou seja, se és filho de Deus, procura bastar-te a ti mesmo, amar os outros, pensar nos outros, viver para os outros, ora, ora, acumula para ti os benefícios e as alegrias dos dons recebidos. É uma apropriação egoísta daquilo que é a graça de Deus, mas é a tentação humana. Tente imaginá-lo a decidir. Não só de pão vive o homem, entre suas inclinações humanas e Deus, ei, luar até a rezar para dizer a Deus que lhe será fiel. Deus é seu pai. Tente imaginá-lo. Sigamos e nesse jogo de imagens tente perceber agora uma outra tentação. Ele sabe quem é, reconhece-se. E a tentação do poder, tudo é meu, assim as imagens, assim as palavras do evangelista. Poderia ser famoso, ser grande, projetar-se, submeter os outros, dominar em benefício próprio, exercício do poder, em favor de si, de suas vaidades. era humano. Mas eis aí, também nesse caso, o Senhor a dizer desde si mesmo, adorarás somente, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Vamos um pouco mais e continuemos a ver, a vislumbrar, a criar imagens lá naquele lugar deserto, afastado e tentar observar aqui a nova sedução que lhe é proposta. Aqui o evangelista diz o diabo, mas essas tentações não vêm de fora, vêm de fora, mas também de dentro. Não é que Jesus tivesse desde dentro, mas o evangelista pretende dizer e afirmar e colocar diante dos nossos olhos a total humanidade do Senhor e que sentiu-se atraído pela possibilidade aqui, a outra tentação, se as filhas de Deus atira-te para baixo. Na realidade, não é lançar-se num precipício, mas se és filho de Deus, aproveita desta condição e procure Deus para os teus interesses. É a tentação apelar a Deus para que tudo seja do modo como o meu egoísmo propõe. e a resposta não tentarás o Senhor teu Deus. Demos um novo passo e agora olhando para nós, nós também temos tentações semelhantes e agora podemos até fechar os olhos e observar as tentações que temos de buscar tudo só para nós. Que todos os meus movimentos, escolhas e critérios estejam voltados para mim ou para aqueles que fazem parte do meu círculo de conveniências. Posso até ser religioso, invocar o nome de Deus, pedir a Ele o que me agrada, o que me convém, o que realimenta as minhas próprias motivações egoísticas. Às vezes eu peço a Deus aquilo que me faz mal, muito religioso que sou. Ou então ainda agora na segunda tentação invocar o nome de Deus para ter poder, para ser grande, para que as minhas ambições encontrem ressonância e suscitem do poder de Deus aquelas condicionantes que favorecem as minhas preferências. Ou então ainda tentar a Deus não porque eu o amo, mas para pedir, testar, ver se é verdade que ele existe, que ele me atende. Eu cumpro certas condições para que ele ofereça contrapartidas, isso é troca, não é amor. E a grande tentação de Jesus foi também uma destas, de poder submeter até Deus ao centro, ao egoísmo, se egoísta fosse ele. E agora eu e o Senhor Jesus, outro passo, estamos diante de Deus, do Pai, ele e eu, quase que ele me toma pela mão, vamos imaginar isso, e junto com ele, eu e você, nós com ele, vamos a primeira resposta, que brote do nosso coração, da nossa intimidade, não só de pão vive o homem, não é só de pão que eu preciso, não é só de saciedades, vamos dizer com o Senhor a segunda resposta, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele prestarás cultos, culto, e vamos mais, a última resposta, não tentarás o Senhor teu Deus, e agora no silêncio da nossa intimidade, cada um de nós sabe qual é a tentação que mais nos invade, que mais nos açula, que mais nos instiga, e que mais nos tira a paz, vamos conversar com o Senhor, desde o silêncio do nosso coração, vamos até o deserto, lá onde nós o vimos, para conversar sobre este tema, as nossas tentações.